Acabou o caô, hein? Acabou o caô O general cegou O general cegou Salve, salve família, salve, salve Quebrada, general na área Tamo com aquela metinha marota De 100 mil inscritos no meu canal E 500 mil inscritos No canal do Ala Playcic, mano Assim que a gente bater essa meta O Jão vai tomar banho Tá ligado? Então, vamos lá, mano Espalha no colégio, espalha pra geral Que vai ser muito Louco esse vídeo, mano E é o seguinte, deixa aquele like pra fortalecer Né, mano E pra quem não viu o vídeo do veinho, né Do Vestimbongo, ele sofreu um acidente, mano Acabei de sair aqui, tá ligado? Eu doei sangue ali Mano, o batomão meu não conseguiu O Chapak estava anêmico Aí, eu consegui, tá ligado? Não sei não, mano Não sei qual foi o desenrolo, não Eu só cheguei e sentei lá, aí a mulher fez um testezinho Deu certo e fiquei lá Numa cadeira lá Que ficava com a bolsa de sangue, mano Aí a bolsa de sangue encheu Aí colocou outro Nossa Senhora Tô esperando o Claudinho e o LB, né, mano Cola por aqui Porque eu vim pra cá com o reboco, tá ligado? Sendo que eu já mandei levar já Caralho, os caras puxando racha, viado É louco, tio Olha Nossa, mano Cara, quem será esses louco, hein? Na frente é o hospital, mano Maior responsabilidade Nossa, mano Ih, lá vem, olha lá Já confusado Tô de boa, tô de boa Tá bom, tá bom E aí, qual foi o LB? Se tu é um amigo aí, mano Ih, qual foi? É ladrão Ih, cara, é ladrão? Tu corre com a minha moto Corre Ih, qual foi? Fiquei enganar quem? Olá Quer ser o Jão Ainda quer ser Tô meio inventando lá Nossa, Claudio Ai, não fala no Jão não Que eu tô boladão com ele Que ele roubou uma bermuda O quê? É, minha bermuda verde lá O Jão tem roub... Nossa, mano O robô tem uma bermuda Minha bermuda Car... Uma bermuda, mano Uma bermuda Caraca Meu cabelo bem Minha bermuda Vai ter a voz dele escrota lá Caraca Não, mano Pra que esses bandidos Tem essas vozes estranhas, né, mano? O quê? Vem cá, e aí? Como é que tá o velho chibum? Mano O velho Mano Foi um bagulho louco, tio Corrida de trator, parceiro Aí o... O que? Longe de mim, querido É o quê? Vai e matou o seu chibum, velho Ah, mano Tá maluco Eu não, pô O velho falou Ah, bora lá Bora pochar, né Poxa, cinco mil O maluco lá Mano, tu tem que assistir o vídeo dele, mano O maluco lá ficou brabão Porque ele é da cidade, tá ligado? As corridas só pra quem é do interior Nossa, mano Foi esse maluco Mano Vai lá assistir o vídeo dele, mano Foi um bagulho sinistro, tio Depois eu vejo, mano Mas vem cá Mas tá tudo bem Eu preciso doar sangue Não, então, né O... Deu errado com Bateu o Lambeu, tá ligado? Ele... Como assim? Mano Eu não... Pois é, mano Eu não entendi, tá ligado? Eu tava lá na salinha lá Com a mulher lá Aí... Falou assim Não, esse menino aqui Não tem nada a ver, não Eu não entendi direito, não Tá ligado? O chaparque tá anêmico Aí... Sendo que eu deu sorte Tá ligado? Ó, faz um favor, Claudio A mais tarde Tá, tá magrinho, viu, mano Tá só a capa da gaita Tá mesmo Tá tipo o vestibugno Antigamente, tá ligado? Ô, Claudio Tipo assim O meu deu... Tu também, viu, LB Ó, o meu deu certo, tá ligado? Tipo, o meu sangue deu certo Depois vocês vêm aqui, pô... O meu deu sangue deu certo Deu certo Aí depois vocês vêm aqui, pô E procuram a Madalena Tá ligado? É a moça lá que tira sangue Aí... Pô, mas pra dar certo Eu tenho que ser da família, não? Não sei, mano Eu não sei como é que funciona isso, não, pô Aí vocês vêm lá O sanguíneo é universal Tipo assim Você pode... É... O O positivo Mas o O positivo Pode doar É, eu acho que... Mas eu achei estranho O filho dele não ser compatível É, então Aí de repente que vocês são compatíveis, tá ligado? Aí vocês vêm aqui a mais tarde, pô Que foi feio É bom doar sangue, né? É bom, é bom, é Muitas pessoas sofrem acidente aí É bom do... É o quê? O quê? P positivo, eu acho Ah, não O meu é ABCD... Positivo Não, mas não importa Você vem e doa sangue Pra ajudar o banco do sangue do hospital É verdade Também tem essa aí Mas sabia que muita gente morre no hospital Por causa de falta de sangue Isso aí? É, verdade, mano Eu vou... Foi bem lembrado, viu, Claudinho Eu vou até dar uma avisinha aqui, mano Aí, rapaziada Os meninos aqui me lembrou bem, tá ligado? Tem uma... Uma tia minha aí, mano Que tá precisando de sangue, tá ligado? Você que é de João Pessoa Ou arredores aqui Bahia, Recife Alguma coisa, tá ligado? Vai lá no meu Insta Eu vou fazer uma postagem, tá ligado? E vocês vão ver lá, mano Como... O que precisa pra doar sangue Vocês que são de arredores aqui De João Pessoa, para aí, velho Ô Calma aí, meu celular tá tocando aqui, mano Aí vai lá no meu Insta, tá ligado? O General David lá Que vai ter uma postagem lá, mano Deixa eu entender meu celular aqui Ué, mano Oxi, que nome era esse aqui, velho? Alô Alô, bom dia Opa Opa Bom dia Fala com o Borba É, sou... Nossa, alguém me chamou de Borba Sou eu sim, viu, senhor Quem é, hein? Você escolheu isso aqui? Eita, senhor Eu juro, pelo amor de Deus, ó O senhor até lá atrás fez uma queixa de um roubo Não, eu... Ah, uma queixa? Ué, não tá me preocupando Ah, uma... Foi, viu Qual carro? O Astra Eita, o Astra foi O Astra foi bem alto Não, não, não Esse aí não Foi um reba... É, foi, foi Ai, meu Deus Você achou uma nota Foi o senhor mesmo? Foi, foi eu Foi, foi eu Então, o Plato aqui É, popular da região aqui Relataram pra nós aqui Fizemos até o local E acabamos de achar o veículo Que o senhor Ficar o boletim E eu... Estaria... Se o senhor viesse que tá reconhecendo Pra ver se é o teu carro mesmo Eita, mas... Tá não Tá não, é Então vai precisar de acionar O guin... Eita Ah, então Eu vou logo com o guincho Porque, né Eu acho que eu tenho certeza Que é isso aí mesmo Então tá bom Eu vou levar logo o guincho já Então Vou tá te mandando a localização Manda aí, manda aí Beleza Eita porra Valeu Valeu Ei, rapaziada Tá ligado aquele Astra lá, né Que eu fui fazer trollar o Marcelinho O teu primo lá Aquele... Aquele inseto Exatozinho Eu fui trollar ele E a polícia achou o Astra Abandonado em algum lugar aí, mano Nooo É Aí vamos lá na oficina do vai lá Pegar o reboque dele, mano O reboque tava aqui Eu mandei deixar lá, mano Nooo Mas você é burro, hein Eu vou adivinhar, hein Mano Meu Deus Caraca, mano É louco O vai tá dormindo, hein Tem como pedir... Você não vai pedir aí, não? Tu acha que eu vou pedir, é? Tu acha que eu vou atrapalhar o veinho Vamos lá, vamos lá Mano, é trabalho, porra É trabalho, cara É os carros dele Caraca, rapaz O carro era seu? Você que perdeu, rapaz? Não, não era meu, né? O carro era do... Do... Eu peguei emprestado, né, mano? Do cara lá que comprou Eu peguei emprestado e perdeu Eu perdeu quase por um mês, hein? Nossa! O que foi? Uma visão aqui, rapaz Teve uma visão, meu irmão? Qual foi, tá? Olha, ele betou Ainda tá com efeito Aquela gasolina, hein? Caraca, hein, mano Tá liberado de sacanagem Sim, deixa eu falar O que aconteceu Daquela gasolina Aconteceu o quê? Eu tava com ela nas costas Aí, deu uma vontade De mijar naquela hora Aí, eu mijei aqui no banco E tive que ir no papo a gasolina A gasolina era mais água Do que gasolina mesmo? É, tá Nossa, a moto do bateu o lambão Ainda tá aqui, mano Eu vou deixar minha moto Calma aí, meu Eu vou deixar a moto aqui, velho LB pulou Esse LB é doente, né? Depois que a bula da moto Aí quebra a perna Aí que acontece, né? Vai ficar com a perna quebrada Porque quebrou a perna É, rapaz E aí, mano O reboque do velho tá lá atrás, mano Vou... Ah, vou pegar, vou pegar O quê? Nossa Ele... Ele vai chegar lá Ele sabe dirigir caminhão? Ele sabe dirigir Mas não tem a chave lá, né? A chave tá ali Não, nossa Leva lá, leva lá pra ele lá, mano Nossa Olha a família Mano Tipo assim Eu tô querendo ajudar O bateu o lambeu, tá ligado? Acho que eu vou Ajeitar a moto dele, mano Tipo, tá no seguro Mas... Mano Ele tava postando racha, tá ligado? E o seguro não cobre isso, mano Falou! E o... E a ambulância lá Que foi, né? O SAMU lá Que fez atendimento A gente deixou lá na ficha lá Que tava fazendo racha E um cara Todo aleatório Chegou e bateu nele, mano Então... O seguro não vai cobrar, tá ligado? Então deixa aí, mano Ou eu destruo a moto dele, tá ligado? Porque ele bateu o lambeu É um... É o filho do velho Mais nojento, né, mano? E... É... Ou eu... Ajudo ele, né? Ajeito a moto dele Então deixa aí, mano Ou eu destruo Ou eu ajeito Vocês que decidem aí, né? Eita, pô... É que tu sabe, hein, Claudinho Ah, eu dirigi caminhão no exército, rapaz Ah, é mesmo, né, mano? No exército, né, mano? É Ô, o polícia mandou a localização aqui pra mim, mano Vamos lá? Bora, eu vou aqui sim Ué, eu vou em cima também Ah, então beleza Eu vou... Eu vou... É, né? Eu vou... É, mano, tem que dirigir Ah, eu queria ir atrás Mas é divertido, né, mano? Porra Eita, porra Ô, tu falou pro... Pro João lá Que a gente quer sair Pelo olhar as motos? Fala pra quem? Pro João Pro João João? Quem é o João? O funcionário do velho? É, rapaz Fala lá, LB Fala lá pro João lá, mano Quando entra o WhatsApp, não? Ah, é, LB Volta, 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 LB Ele tem o WhatsApp É o cachorro, velho É o quê? O cachorro? Soba aí, LB É, o cachorro Manda o WhatsApp pra ele aí, LB Ai Caraca, família Esse cachorro tem o WhatsApp, LB? Vou mandar o... É, eu vou mandar aqui pra ele aqui, ó Já mandou nudes pro cachorro? Já O quê, LB? Tu? O teu nudes? É o nudes aleatórios aí? Não, o teu O quê? O meu? Por isso que ele... Por isso que ele veio rir da minha cara, mano Agora entendi Ele passou um... Aí, eu vou olhar pra trás aqui, eu sarrando LB, ó Ih, caralho, caralho Toma aí, LB Não Ih, LB Claudinho é bem adotado, hein, Claudinho Hein, LB? Nossa, mano Segura Ih, eu tô falando Então eu vou dar uma freada, ó Ó Eita, cara Que faz de uma vegetada, LB Nossa, LB, mano Claudinho só... Olha lá, LB tá saindo de lá Vamos lá, mano Vamos lá na polícia lá, velho Cara Claudinho é tarado, mesmo Ué, quando você cansou de... Pingou lá o LB, foi? LB não aguenta, não Ele é fraco É por aqui, mano Vendo... Cuide, segura, LB, segura Vendo o GPS aí Tu tá com... Esquerda, esquerda Esquerda aqui, né Mas é puro mútuo, rapaz Segura E agora? Ei, vai direto, vai direto Por aqui? Direto Ah Eita, LB, se segura aí, viado Segurando, vai Agora, agora, Claudinho Na rua de cima Na de cima? Na de cima, é Ei Segura, LB Eita, pô, segura E agora, agora Agora, vai esquerda E vai direto Direto aqui? Caramba, mano Que local é esse, mano? Eu vou cair O quê? Eita, caiu Caiu Nossa Tô vendo uma viatura aí Melhor o LB descer Vai dar ruim ele em pé aí Será? É Vai, desce, LB Desce, desce, desce Nossa, mano Vamos lá, velho Eu não tô vendo o carro, mano Não Eu vou colocar aqui Eu não tô vendo o carro, não, mano Olha aí, pro teu lado Aonde, mano? Olha pro teu lado aí, ó O quê? Nossa, mano Vou gastar uma puta de uma grana Espera aí Deixa eu descer aqui Vou botar aqui pra frente Eita, porra, mano Cara, que eu não tava vendo não, mano Nossa Não vem em cima da coisa ali não, viu Eu vim correndo mesmo Eu vim correndo até aí Nossa, mano Mas o assunto aqui é outro Ó, então, senhor Borba O seu veículo está aí Como você tá vendo Ele tá na hora Os precários para andar Eu acho que Foi isso que eu vou botar esse veículo Pra sequestrar meu primo Oxi Caladinho, caladinho Não fala isso, mano Tu é doida aí Fala isso não, cara Ô, ele tá brincando Ele tá brincando ali Aham, sei, sei É Então, como o senhor pode ver aí O carro foi Carro e penda total Nossa Eu vou te dar duas opções Ou se ele é pro guicho Ou ele é pro ferro velho Ou já deixa aqui no lixo Ei, melhor Não, não Vender as peças, né? E vender o quê? Eu vou é Tentar Botar profissional Pra devolver pro cara lá, mano Cara, tu não viu, cara Só que é perda total Pega total pra É, é Pra seguradora Ganhar dinheiro É Nem tá no seguro Ah, é que carro de sequestro Seguro não cobre Não E como vai ser assim, ô Não, não Vou levar, viu Vou levar o carro Vou levar? Vou, vou, rapaz Nossa E como a gente vai tirar daí? Tem como Pegar uma Alguma Aqui, ó Vem aqui, ó Estaciona de ré pra cá Pra caçamba Aí amarra os cordão aqui Puxa E ele vai pra cima do coisa Calma aí, calma aí Deixa eu ver aqui, ó Vai dar aqui mais ou menos No meu ombro E aqui mais ou menos No meu ombro É, vai dar a rampa certinho É, isso aí empurrar mesmo Oi Como é que eu faço pra abrir Um boletim de ocorrência Um rapaz roubou minha bermuda Você tem que ir na delegacia lá Com o Você tá maluco? Você tem que ir na delegacia E relatar tudo que ocorreu A data, a hora e tudo Ah, tá bom Vai morrer por causa de uma bermuda, hein, Claudinho Tô logo falando Ô, seu policial Amigo dele aqui, ó Bandido Você tá maluco, cara? O que? Você é movido com crime? Não, eu não Ele aí é o que morava até lá Só porque eu morava na favela Agora eu sou bandido Seu preconceito O que é policial, viu? Olha lá Nossa, eu vou te dar um cascudo, hein O que foi? O que foi, caralho? O que, caralho? O que, caralho? Cara, eu vou fazer concurso, cara Não, não, não vem com isso, não Ô, LB, vai Está bem de ré Aqui, LB? Esse é o loirinho Esse loirinho aí, ó O que, que é esse? O que? 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 Eu acho que no final do mês que vem Ah, cara Não, Claudinho Não tem O edital já Hã? O edital já Já tá aberto, já Não, Claudinho Não adianta não, Claudinho Tu era a menininha do exército, Claudinho Não é? Ô, seu boda Oi, oi É borba Eu preciso que o senhor assine esse papel aqui Não, tudo bem Eu vou assinar aqui Eu reconhecer que o carro é seu Eita Beleza Aqui, ó Pronto Obrigado Me dá só a habilitação, por favor Tá aqui também Aqui, ó Que foi? Só notar o negócio aqui Aquela habilitação tá vencida Tá aqui Tá vencido o que? Isso aí, mano Tá, já fiz a benedoria de pagamento Ah, já Eu juro Oi Oi Isso aí Ainda bem que o senhor lembrou Nem eu tava lembrando Não era da marinha Não era do exército Tá tudo certo Tá bom, então Obrigado, viu, senhor Pegar o seu veículo Tá, bom trabalho, hein É verdade É verdade, é verdade O Claudinho O Claudinho O Claudinho Era do exército Mas no exército tem barril também, LB Passou uma semana Eu sou de polícia Ô, para com isso, irmão Ô, LB Estaciona de ré aqui, mano Pega o réboca Estaciona aqui de ré LB Ele não sai dirigir Deixa que eu bota Ih, ele vai bater Sai, sai Não, vai não Vai não Deixa eu subir aqui, mano Nossa senhora Deixa eu não acreditar nisso, não Eita Olha, agora ficou mais baixo Agora ficou mesmo em LB Caraca E como tu tem olho na bunda, é? Não, eu tô Vem, vem, vem Calma, vem mais um pouquinho Mais um pouquinho Só mais um dedinho Mais um dedinho Aí, aí, aí Nossa, Claudinho Sabe, fi Aí sim, Claudinho Passou Além de Entrar no Negócio No barril Era caminhoneiro Lá no exército Ah, entendi Você conheceu o Bino, lá? O Bino? Aquele que desfiou a farinha no ouvido Ai Oxe Tu viu o gritinho dele? Ai Bora, bora Vou pegar as coisas aqui Vai Beleza, beleza Vamos lá Aí, agora sim, mano Amarrou direitinho Aqui, ó Pelo lado bom aqui, ó Pelo menos não levaram o sol aqui, ó É Também, né, mano O sol é mó Simplesinho também Então é isso aí, né, mano Então é isso aí, galera Finalizar o vídeo por aqui, né Já sabe Deixa aquele like pra fortalecer E não esquece da metinha, mano Aqui no canal E lá no No canal do Alaplycic Valeu Quem ajudou a gravar aqui Foi o LB O Alaplycic O Chapax E o Marques Dá um salve aí Salve Falou, falou E fui